Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô trazendo mais uma dica aqui maravilhosa. Pense naquele dia que sai aquele mau cheiro do ralo do banheiro, da garagem também, né? A gente fica ali querendo selecionar aquele problema e não tem como selecionar. Gente, a gente tem aqui uma misturinha básica que eu creio que todo mundo tem dedicado. Sal, acetona e sabão em pó. E a gente vai utilizar 50ml de água. Normal, em ambiente mesmo. Vamos lá? Vamos colocar aqui uma colher de sal. Vamos precisar de duas colheres de acetona. Vamos colocar aqui duas colheres de acetona. Uma. Duas. E duas de sabão em pó. Agora vamos aqui acrescentar aqui 50ml de água. E agora meus amores, é só misturar. Ah, pessoal, essa misturinha a gente tem que utilizar toda, né? Não dá pra gente guardar, não. Porque também a acetona exala, né? Então, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. Na hora que você for colocar, você tira a tampa do ralo do banheiro de vocês e coloca. E uma, deixa a porta fechada do banheiro. Cuidado com criança e com nossos animaizinhos, viu? Muito cuidado. Tirei aqui o ralo, né? Terminei de lavar o banheiro agora. É bom que depois que a gente venha lavar o banheiro, que a gente faça esse procedimento. Coloca ali todo. Pode ser um beijinho todinho aqui. Agora eu vou vir tampar. Já está pronto. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.